Jogou minhas coisas fora, de seguir sua cama eu não deixo mais não A academia, você que vai embora, já trabalha na sua mãe A academia, você que vai embora, já trabalha na sua mãe A academia, você que vai embora, já trabalha na sua mãe E eu venho em parede a lua De vergonha A dor está me deixando a hora Você disse, eu não sei, eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que eu faço agora? Se olhando, Deus se encheu, derrote bem na mão Meu filho agrenta Quem mandou você gostar? Dessa mulher de frases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo o que eu queria Seu a minha sorte Quando a noite era frutinha Meu bem, você cresceu Meu namor era folia Mulher de frases Mulher de frases A noite era frutinha Não quero vergonha É frutinha Eu sei Eu não quero vergonha Eu sei Eu não quero vergonha A noite ela surgia, meu bem você cresceu, pela mulher da folhinha, mulher de paz.